Eles usam até as garagens da galera do lado Todo mundo aqui, comunidade assistindo a situação O pessoal não pode entrar nas ruas aqui, todas as ruas estão paradas à volta Tem gente que está deixando o carro aqui, indo a pé para casa Esse aqui está indo até a casa lá, está vendo a mangueira Está mandando ver lá E esse aqui é a casa, está bem uns 200 metros aqui ainda